Música Fala família de fibra, nós de volta para mais um vídeo E rapaziada no vídeo de hoje vamos estar dando um rolê com o nosso trinca ferro Que inclusive ainda nem o nome arrumei para essa joia, para o nosso bichinho né Vamos estar dando o primeiro rolê com ele Como eu sempre falo para vocês, os primeiros passeios com pássaros frio É passeios curtos, beleza? E de preferência onde não tem outros abertos, onde não tem outros cantando Eu vou estar mostrando para você Ontem eu ia sair com ele, não saí Inclusive fiz até um videozinho ontem Que eu ia passar aqui para vocês e acabei não saindo Beleza? Dá muito barulho na rua, muito carro, muita movimentação, decidi não sair Então vamos estar dando uma saída hoje Para estar vendo como esse pássaro vai estar reagindo, o que ele vai estar mostrando para a gente Esse passeio curto é muito importante para a gente estar avaliando A evolução do nosso pássaro, do nosso animal Se ele está se movimentando bem, se ele está É piando, se ele está cantando Vamos lá Ainda não cantou aqui em casa, ainda não quis abrir o bico Mas isso é completamente normal Beleza? É importante a gente ter Um medicamentozinho chamado paciência Que muita gente não tem, né Mas vamos lá Deixa eu mostrar ele para vocês aqui Acabei de colocar uma chicóriazinho para ele Um gilosinho Vamos lá Aqui a gente está com o nosso menino Coloquei um talo de chicória grandão aqui para ele estar se distraindo Então vamos lá, né rapaziada? Vamos embora Olha o nosso menino como está lindo Ainda não conseguimos o voador, rapaziada Estamos aí a procura do voador Ainda não conseguimos É família, bora lá Vamos olhar esse menino Ver como é que ele vai reagir Rapaziada, esse passeio curto Ele é interessante Por quê? Porque dá para a gente avaliar Dá para a gente estar observando Se o pássaro está reagindo da forma que a gente quer Se ele está respondendo da forma que a gente quer Em questão de movimentação O pássaro quando ele está prestes a abrir Quando ele está se achando Quando ele está se encontrando É a movimentação dele muda dentro da gaiola Ele começa a se movimentar Com uma postura diferente Ele começa a se posicionar como um pássaro de fibra E isso tudo a gente percebe é nesses passeios curtos, entendeu? A gente não pode acometer o erro de Levar Ou passear em locais onde tem outros abertos Porque aí a gente pode estar atrapalhando nosso próprio manejo Hoje está meio ventando Não sei quando está assim Mas já estamos na rua, hein? Bora, mexe! Puta, não Será que ele vai responder não, rapaziada? Será que ele vai dar uns cantinhos? Vamos ver, né? Vamos que vamos Oi! 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 É, rapaziada, cantar bem, bem não cantou não, mas se movimentou bastante, deu aqueles cantos lá conhecidos como o Nico, canto corrido do trinca-ferro, está andando, está começando a responder, isso é muito bom, isso é sinal que o manejo está dando certo, que ele está respondendo, isso aqui é só questão de tempo para ele estar firme, começar a se ajeitar, é aquela coisa, rapaziada, fazendo certo, não tem como dar errado não, trabalhando direitinho, fazendo o manejo correto, mantendo ali um, uma alimentação bacana, não tem como dar errado não. Então rapaziada, estamos de volta, vamos estar falando um pouco aí, sobre esse passeio, rapaziada, como eu já adiantei para vocês aí, o passeio curto, ele é interessante, é muito importante esses passeios curtos, quando você está aí trabalhando para abrir o trinca-ferro, para quê? Para que você observe o comportamento do animal, quando você começa a sair, dar esse passeio curto, você vê que o animal, ele reage de forma muito lenta, ele é um pássaro muito parado, normalmente ele não pia, ele não responde, você sabe, você passeia, ele não responde, então conforme você vai ali passeando, dando esses passeios curtos, observação, rapaziada, passeios curtos, onde não tenha nenhum outro da mesma espécie aberto, isso serve para qualquer uma espécie de ave. Então esses passeios curtos vai servir para você estar estudando, para você estar avaliando o trabalho que você está fazendo com o seu animal. Eu já tinha saído antes com esse trinca-ferro, dei um passeio curto com ele, fiquei trazendo para vocês, acabei não trazendo, eu acredito que porque eu não filmei, se eu não estiver enganado, acabei não filmando, esqueci. A primeira vez que eu saí com o seu animal, ele não respondeu, ele não teve uma movimentação bacana, ele não piou, não se movimentou bem na gaiola, mas isso é completamente normal, se você sai de um trinca-ferro, daqueles passeios curtos, o pássaro não está respondendo, está paradão, cara, isso é completamente normal. O pássaro ele leva um tempo até ele começar a responder. Então, você juntamente ali de um controle ali nutricional, de um voador para o pássaro estar se exercitando, sol, banho, juntamente a isso, esses passeios curtos, vai ser onde o pássaro vai estar te falando, se realmente está dando certo esse manejo ali, beleza? O primeiro vídeo que eu falei sobre ele, eu falei da importância aqui do manejo da rotina, que é você ganhar a confiança do animal, é você fazer com que o pássaro entenda que a sua aproximação não é algo ruim, que a sua aproximação não... vai agradar e não desagradar. Então, quando você sai do manejo da rotina, que você começa a dar esses passeios curtos, é interessante você ser um bom observador, você prestar atenção de como o pássaro está reagindo. Vocês estão entendendo? Como vocês viram, ele começou a cantar de nico, ele começou a cantar de corrido. Johnny, mas isso é sinal de passarinho frio. Sim, é sinal de passarinho frio. O pássaro está muito frio para estar cantando corrido ou está muito fogoso, enfeimado. No nosso caso, o nosso pássaro está muito frio e acabou só dando canto de corrido por conta do barulho que ali encontrava, né? Mas, rapaziada, a gente tem que observar que quando o pássaro começa a responder, mesmo que seja de corrido, é um ótimo sinal. Se o seu pássaro, assim como o meu, começou a dar esse sinal, o que vocês têm que fazer? Continuar o manejo. Quando não der para você dar esses passeios curtos com ele, é interessante que vocês sempre mantenham ali o manejo da rotina, porque essa rotina, essa coisa de estar colocando lá de fora, para dentro, banho, agradar com a fruta, uma verdura, legumes, isso vai estimular, isso vai fazer com que o seu trinca-ferro comece a pegar gosto pela coisa, comece a querer abrir. Vocês estão entendendo? Então, não é tempo perdido, vocês vão abrir. Não cometam o erro que muita gente cometa aí, que é procurar medicamento, é procurar fêmea, é procurar isso, é procurar aquilo, para tentar facilitar, para tentar fazer com que o animal abra mais rápido. E não existe isso. Todo animal, ele leva um tempo até ele abrir, e a gente tem que saber, entender essas coisas. Há pássaros que abrem com um tempo mais curto, há outros que levam um tempo maior para abrir. Há pássaros, principalmente, trinca-ferros abaixo de 5 anos. Trinca-ferros abaixo de 5 anos, ele tem uma dificuldade muito grande de firmar. São pássaros brandos, pássaros que normalmente caem, voltam de novo, caem, esfriam, abrem de novo e ficam naquele sobe e desce. Entendeu? O trinca-ferro, quando ele é mais velho, ele reage de forma diferente, ele é um pássaro mais firme, depois que ele abre, ele demora muito para esfriar, muitas vezes nem esfria, mesmo mudando, ele permanece ali testando, mesmo que pare de cantar, ele continua com o ósseo. Pássaro novo, principal, trinca-ferro principalmente, que é o nosso tema aqui, o trinca-ferro, ele, abaixo de 5 anos, para mim, ainda é um jovem, até 3 anos, um trinca-ferro para mim é um filhotão, depois dos 3 anos aos 5, é um pássaro jovem, então é um pássaro que ainda está se conhecendo. Então é normal um trinca-ferro, abaixo de 5 anos, ter essa caída, ter essa variação ali de comportamento, uma vez está pronto, outra está frio, uma vez corre, outra vez não corre, isso é completamente normal, para o trinca-ferro, beleza? Então aprenda a lidar com essa situação, aprenda a fazer o manejo corretamente, da maneira certa, que com certeza vocês não vão ter problema, e sim, vão ter resultado no tempo certo. A gente ainda não conseguiu adquirir aqui o nosso voador, como eu falei para vocês, o voador é muito importante, para você que quer abrir o seu animal, porque o trinca-ferro depende muito da condição física dele, das suas garras, das suas asas, então para que ele tenha essa confiança em garra e em asas, e tenha um físico bacana ali, ele precisa estar se exercitando em voos, beleza? E para isso é necessário um voador, a gente não conseguiu ainda, mas se Deus quiser vamos estar correndo atrás, e em breve vou estar mostrando para vocês aqui um voador, beleza? Fazer água? vídeo curto, só para vocês entenderem um pouco, mais um rolê aí com o nosso trinca-ferro, e segue o desafio, vocês vão ver que esse trinca-ferro vai abrir, eu vou firmar esse animal, eu vou mostrar para vocês, como simples é, vocês terem resultado com o pássaro, tendo paciência, e manejando da maneira certa, como sempre é dito aqui no meu canal, faça o que tem que ser feito, com o resultado que vem, beleza? Tamo junto, e até o próximo, bora! Tchau!